Feliz terça-feira povo de Deus, bom dia para você que está acordando, boa tarde para você que vai rezar a tarde, boa noite para você que reza a noite e boa madrugada para você que gosta de rezar de madrugada, Deus abençoe, estou chegando a sua irmã Ione Cruz, vamos rezar, vamos meditar o Evangelho desta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo sobre todos nós que nos reunimos nesta hora, neste dia, vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Estamos aí na quinta semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje está lá em São Marcos no capítulo 7 do versículo 1 ao versículo 13, já colho você que reza comigo diariamente com muito carinho, você meu irmão e minha irmã de fé, meu irmão e minha irmã na fé, vamos juntos até o céu, você segura minha mão, nós seguramos nas mãos de Deus, ouvindo a palavra, rezando diariamente, caindo e levantando. Um dia nós vamos chegar na eternidade. Você que reza pelo evangelizar nossa missão, no Facebook, as outras páginas, fé e muito amor, amigos em oração, a página buquê de carinho, a página católica, os grupos no Facebook, outras páginas, deixe aí seu nome, vamos conhecendo, um conhece o outro e a gente vai formando uma grande família. Vamos então abrir o coração e acolher o Santo Evangelho? Marcos 7 do 1 ao 13 diz assim. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos, só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de copre. Os fariseus, os doutores da lei, perguntaram então a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam muitos preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou, vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou, honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe. O sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bendita seja a santa palavra, o santo evangelho do dia de hoje, desta terça-feira, onde Jesus desmascara o que está por trás de certas práticas apresentadas como religiosas. Ali eles se reuniram e perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Jesus, eles estavam apegados à tradição. A palavra diz que eles lavavam as mãos, chegavam da praça pública e se lavavam antes de comer. Mas o que Jesus quer de nós é um coração limpo. É um coração puro. Jesus quer dar vida nova. Não é a aparência que conta, mas é o coração, aquilo que está dentro do coração. E o coração precisa estar cheio de amor e misericórdia. Não é o que sai da boca. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro, mas sim o que sai da boca. Não é como nós comemos se a mão está suja. Não, é o que está dentro do coração. E hoje, olhando para este evangelho, vamos trazer para nós o que nós precisamos mudar. A palavra precisa tocar o nosso coração e nos fazer tomar uma atitude, mudar, que nós possamos também tirar de nós tantas coisas que nos afastam de Deus. A palavra diz que Jesus disse para eles, este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Isso estava lá no livro de Isaías. E não adianta nada nós falarmos de Deus. Se nós não vivemos o que Deus nos ensina, o amor, a caridade, se nós vivemos apegados às coisas. Vamos rezar? Vamos pedir a Deus agora que venha tocar com o nosso coração. Eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para nós não nos tornarmos hipócritas, para nós sermos cristãos autênticos. Somos cheios de miséria, limitados. Somos sim. Mas nós queremos seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus, amar, peidoar. Aonde você está? Reza. Peça agora a graça de Deus. Eu estou pedindo para mim. Eu preciso da graça de Deus na minha caminhada, na minha missão, aonde o Senhor me colocar. Jesus, liberta-nos de toda hipocrisia. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Nos ajuda a seguir os Teus ensinamentos, principalmente o ensinamento do amor e da misericórdia. Nos ajuda, Jesus. Sem a Tua graça, nós não conseguimos. Sem a Tua força, nós não chegamos a lugar nenhum. E nós pedimos à Senhora Virgem Maria que nesta terça-feira venha intercedendo por nós, pelas nossas necessidades. Coloque sobre nós a Vossa proteção. Nos protege de todo o mal. Que nós possamos sempre estar conto a Deus, com a nossa vida, com as nossas atitudes e não com as bocas. Apenas. Ajuda-nos, Maria, neste caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero pedir que Jesus toque a todos os doentes nesta hora. Todas as crianças, os idosos, aqueles que pedem oração na página Evangelizar, nossa missão, aonde este áudio está chegando, as pessoas pedem muita oração. Que Deus possa alcançar as tuas necessidades. Rezo por você, que hoje chora porque não tem um emprego. Peço a Jesus que providencie para você. E me vem muito forte a imagem de uma jovem. Você sente no seu coração um desejo de seguir a vida religiosa, mas você tem muito medo. Você ainda não conseguiu discernir se é este mesmo o caminho, se é essa tua vocação. e você sabe que é com você, minha irmã. Jesus já te escolheu. É você. Deus abençoe. Eu quero desejar para você uma excelente terça-feira, pedindo as bênçãos de Deus, né? Sobre o nosso trabalho e tudo aquilo que nós formos realizar no dia de hoje. Se você vai rezar bem de noite, vamos agradecer a Deus pelo dia e vamos juntos evangelizar o que é a nossa missão e que Jesus possa tirar de nós toda hipocrisia, tirar do nosso coração e nos ajudar com a graça dele, com o Espírito Santo, a sermos cristãos autênticos, firmes na fé, que sigam o verdadeiro mandamento, o mandamento do amor. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.